Música Ao longo dessa minha produção de conhecimento eu desenvolvi algumas síndromes. A síndrome do pensamento acelerado, a síndrome predador presa, a síndrome PIB, padrão inatingível de beleza, e beleza está nos olhos de quem vê, beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada, cada criança ou adolescente é lindo, maravilhoso, encantador, muito mais do que a Barbie propagada nos Estados Unidos. Bom, e também descobri vários fenômenos, entre eles o fenômeno da psicoadaptação. Psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição dos mesmos estímulos. No jogo de basquete você não tem quase tribos que se degradiam, pessoas que se guerreiam, porque são muitos pontos. Então a psicoadaptação é branda, é leve. A partir de tênis, como são muitos pontos também, não existe torcidas criticando, ferindo ou se digladiando. Agora, por que no futebol existe? Porque é uma explosão, é uma explosão de prazer, quando existe um gol de dopamina, serotonina, quando há um gol e para a torcida que sofre o gol, ou que o time sofreu o gol, uma explosão de angústia. Aí diminui os níveis de serotonina e dopamina. Ou seja, quanto menos os pontos, maior o impacto. Exatamente. Então, como há uma explosão de dopamina e serotonina no prazer, e uma depressão, ou uma angústia, ou uma ansiedade rebote, tudo que gera essa explosão pode gerar dependência. Por exemplo, os antidepressivos raramente provocam dependência, porque eles demoram 15 dias para fazer efeito. Por exemplo, alguns antidepressivos. Mas os tranquilizantes menores ou tais da preta pode gerar dependência, porque é o efeito mais rápido e diminuição do efeito, ou efeito rebote de ansiedade. E por que as redes sociais têm gerado dependência? Porque... Tudo é rápido e fugaz. Rápido e fugaz. Então, como há recortes da realidade e há uma troca de cenas e ambientes, por exemplo, no TikTok, ou no Facebook, ou no Instagram, isso registra no córtex cerebral e faz com que haja uma psicoadaptação cruel, levando crianças e adolescentes a precisarem de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. Esse é outro fenômeno que os psiquiatras, os psicólogos, os neurocientistas, os psicopedagogos têm de se atentar no mundo todo, no Oriente e no Ocidente. Mas, infelizmente, nós ainda estamos no tempo da pedra para conhecer esses fenômenos. Sem dúvida. Porque estudamos a personalidade, mas não estudamos o processo de formação do eu e o programa de gestão da emoção e o processo de construção de pensamentos. Então, a psicoadaptação é importante. Ela é importante, por exemplo, porque ela gera o tédio, a solidão e a ansiedade. Quando ela é branda, ela leva você a mudar as artes. Mudar a literatura, mudar a arquitetura, nós estamos sempre em processo de mudança. Os cientistas estão sempre desenvolvendo novas sedes de conhecimento, curiosidade, desejos de exploração. O ser humano é inquieto. Ele inquieta porque tem uma ansiedade saudável gerada por uma psicoadaptação também saudável. Porém, quando vieram as redes sociais, o fato de essa alternância enorme de cenas de ambiente, essa felicidade artificial e esse sucesso irreal gerou algo cruel. Uma dependência nos níveis de drogas como a cocaína. Eu tenho falado para os juízes e para advogados, juristas do mundo, cuidado. Os nossos filhos estão adoecendo rápido e coletivamente. E não está na Constituição que isso causa dependência. Mas causa dependência atroz. Porque mexe com o fenômeno da psicoadaptação e não gera uma ansiedade saudável, Branda. Mas uma ansiedade intensa. Que faz com que as crianças e adolescentes, bem como os adultos, sejam angustiadas. Elas estão procurando sempre algo ou alguma coisa que não existe. Então, vamos lá.